Olha, eu até vou dividir o vídeo agora em outro vídeo, porque está ficando muito longo, muito extenso, e esse outro aspecto que você abordou no e-mail, dá para a gente abrir um outro tópico. Você disse, estou ficando com algumas meninas, quem começou a ver o vídeo agora, eu estou respondendo o e-mail do Geraldo, lá do Rio de Janeiro. O e-mail dele está muito grande, tem muita coisa, então eu estou abrindo um novo tópico, um novo vídeo. Ele diz, eu estou ficando com algumas meninas, isso tem me ajudado muito, mas às vezes lembro dela do nada e acho isso muito ruim. Gente, não é do nada que a gente se lembra de alguém. A gente não se lembra de alguém do nada. A gente conviveu, a pessoa fez parte da nossa vida e é claro, a gente, gente, existe o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Todas as coisas que a gente convive, a gente vê, olfato, tato, paladar, visão, tudo aquilo que a gente entra em contato através dos órgãos dos sentidos, que a gente conscientemente vê, que a gente sente, ficam registrados em nós. Só que se eles ficassem registrados no nosso consciente, a gente ficaria louco, porque é muita informação. É muita coisa. Então, todas essas sensações e as coisas que vão acontecendo com a gente, vai sendo jogado no nosso cérebro, para que ele funcione, ele vai jogando tudo isso numa lixeira. Ele precisa ir se livrando de muitas informações que a gente vê ao longo do dia. Então ele vai jogando e vai descartando isso para a nossa lixeira. A nossa lixeira é o inconsciente. Lá estão todas as sensações e tudo que a gente já viu no mundo, tudo que a gente já presenciou, estão lá no nosso inconsciente. Então, o que acontece? Essa menina, ela marcou a sua vida? Vocês tiveram uma relação junto? Sim. Então, é claro, você disse que você está ficando com outras meninas, que isso tem te ajudado, só que às vezes você lembra dela do nada. Não é do nada. São lembranças dela que estão no seu inconsciente e que, talvez, vamos supor, uma menina, ela passa perto de você com um determinado perfume. Aquele perfume é o aroma, a fragrância de um creme de, sabe, de um hidratante para o corpo que a sua ex usava, que um dia ela passou. Essa sensação olfativa estava guardada no seu inconsciente. A hora que essa outra menina do agora, do presente, pode ser qualquer menina na rua que passa do seu lado, quando você sente esse cheiro, o seu inconsciente, ele associa, faz a associação. E o seu consciente, então, fica em conflito com o inconsciente. Aquela sensação, quando o inconsciente quer mandar para o consciente, aquela sensação traz a você uma sensação de, puxa vida, você lembra-se da sua ex. Você não lembra do aroma, você não lembra da fragrância, você não lembra, oh, aquilo foi no dia tal, do mês tal, do ano tal, ela passou um hidratante, era esse cheiro. Não é isso, mas a sensação te traz a lembrança dela. Então, não é do nada. A sensação não foi à toa que veio em você. Por isso que, às vezes, acontece coisas na nossa vida, a gente fala, ai, puxa vida, do nada me bateu uma tristeza. Não foi do nada. Talvez aconteceu alguma coisa, sabe? Talvez uma música, um comercial que a gente tenha visto na TV, um comercial antigo, nos remeteu a um dia que a gente estava muito mal, lá na nossa infância, e estava passando aquele comercial, e agora a gente estava pesquisando no YouTube, a gente viu aquele comercial, e aquela sensação que a gente teve lá 15, 20 anos atrás, ela se manifesta de alguma forma. Que vem do inconsciente para o consciente, mas a gente não sabe por quê. Porque faz muito tempo. São coisas que é assim. Então, você tem que saber lidar. Não é do nada que vem as sensações. Essas sensações, elas vão vir mesmo. E você vai se sentir mal? Vai se sentir mal. Só que isso é uma questão de tempo. Respeite o seu tempo. Vá lidando com essas questões. Quando vem essa sensação ruim, ainda que você não saiba de onde está vindo, procure combater. A gente combate o fogo com a água. Certo? Então, a gente tem que combater uma sensação ruim com alguma coisa muito boa. Faça um exercício de se recordar de algo muito bom. Não que você teve com ela. Recorde-se de uma sensação que você teve com seus amigos. Sabe aquela sensação que você sorriu? Você deu tanta risada a ponto de chorar? A ponto da barriga doer? Comece a fazer esse exercício de se recordar daquelas situações alegres e felizes. Combata a tristeza e o mal-estar com a alegria. Com outra sensação. Combata a sensação da tristeza com a sensação da alegria. Nós temos que fazer esses exercícios mentais na nossa vida. Quando a gente começar a fazer essas coisas, a gente vai ver como a nossa qualidade de vida vai ser outra. O problema é que quando vem essa lembrança, vem a lembrança da sua ex, ao invés de criar coisas para espantar, a gente alimenta. Olá, tá vendo? E aí a gente começa a lembrar daquele passado, do quanto a gente foi feliz, do quanto a gente... A gente alimenta a lembrança da pessoa, ao invés de tentar combater a lembrança. Não pensando em coisas ruins que ela fez para você. É o que eu estou dizendo. Pense em coisas boas que você fez com outras pessoas. Momentos alegres, momentos felizes, para te descontrair. Para mudar o foco da sensação que está surgindo em você. E para você não alimentar mais esta sensação. É o que eu estou dizendo.